Boa tarde, turminha! Estamos de volta para mais um dia de aula. Vamos começar com a nossa oração. É muito importante agradecer ao Papai do Céu todos os dias, por tudo que nós temos. Vamos lá? Papai do Céu, obrigada pela minha família, pela minha vida. Abençoa os meus coleguinhas, a minha professora e a mim também. Amém! Agora, vamos fazer a nossa chamadinha. A Tia Alice quer que todo mundo acompanhe as nossas aulas. Vamos lá? Oi, Ana Laura! Oi, Cauane! Oi, Henrico! Oi, Gabriel! Oi, Lorena! Oi, Maria Luísa! Oi, Rodrigo! Oi, Sérgio! Oi, Théo! Olá, Teodoro! A tia continua com muitas saudades, mas logo, logo estaremos juntos novamente. Vamos agora cantar musiquinhas do mês de junho, musiquinhas juninas. Vamos lá? Cai, cai, balão, cai, cai, balão na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Falando em São João, amanhã, dia 24 de junho, é o dia de São João Batista. São João é o padroeiro da nossa cidade, São João da Barra. Todos os anos, nessa data, dia 24, costumava ter uma festa lá na praça principal. Porém, esse ano vai ser um pouco diferente. Essa festa não vai acontecer devido à doença do coronavírus. Nesse momento, é importante ficarmos nas nossas casas, manter as nossas mãos limpas e, quando sair, usar máscaras. Porém, o mês junino é um mês muito especial. Além das festas juninas, como a tia já explicou, é o aniversário da nossa cidade, que também acontece no mês de junho. Foi no dia 17. Também nas festas juninas, é muito comum encontrarmos várias barraquinhas vendendo várias coisas gostosas. Como, por exemplo, maçã do amor, bolos, algodão doce, canjica, caldo verde, doces. Escreva aqui no comentário qual é a sua comida preferida das festas juninas. Turminha, temos aqui o calendário do mês de junho, que é o mês que nós estamos. Vamos procurar a data de hoje. Se ontem foi segunda-feira, dia 22, hoje é terça-feira, dia 23 de junho do ano de 2020. Aqui no dia 23, faça um desenho de um sol, ou uma chuvinha, ou uma nuvem, para representar como está o tempo hoje. Pessoal, temos aqui várias sílabas. Lembrando que sílaba é cada pedacinho que forma uma palavra. Nesse mês de junho, que é o mês que nós estamos, costumam acontecer as festas juninas. Observe que as sílabas possuem cores diferentes. Nós vamos juntar as sílabas da mesma cor e formar palavras de coisas que costumam ter nas festas juninas. Vamos lá. Eu vou juntar as duas cores amarelas. Eu tenho aqui a sílaba B com A, BÁ. E tenho aqui a letra L com LÃO, que faz LÃO. Então, juntando as duas sílabas, eu formei BALÃO. Continuando, agora eu vou escolher as sílabas de cor branca. Temos aqui a letra D com a vogal O, que forma a sílaba DÓ. A outra sílaba branquinha, temos a letra C com a vogal E. Então, formamos a palavra DOCE. Agora, as sílabas de cor vermelha. Temos aqui D, vogal A e N, que forma a sílaba DÃO. A outra sílaba vermelha é o C cedilha com A, que formou a palavra DANÇA. Para finalizar, agora eu vou pegar as sílabas de cor laranja. Primeiro, eu vou pegar a sílaba PI, que é formada pelo P com a vogal I. Depois, a sílaba PÓ, que é formada pela letra P com a vogal O. E, por último, a sílaba K, formada pela letra C com a vogal A. Então, formamos a palavra PIPOCA. Então, essas foram as palavrinhas formadas de coisas que encontramos nas festas juninas. Na nossa primeira folhinha de atividades, coloquem o nome completo de vocês aqui nas linhas, respeitando espaços entre nome e sobrenome e caprichando na letra. Essa folhinha vai falar sobre a festa junina. Questão 1 está pedindo o seguinte, escreva a letra inicial e a letra final de cada palavra abaixo. Temos aqui, de acordo com o desenho, a palavra FOGUEIRA está faltando a primeira e a última letra. Vocês vão colocar quais letras estão faltando. Depois, eu tenho BARRACA, PIPOCA e MILHO. Vocês vão fazer o mesmo, colocar as letras inicial e final que está faltando. Depois, vocês vão contar a quantidade de letras de cada palavra e colocar dentro de cada bandeira. E, por último, na questão 3, vocês vão pintar em cada palavra as vogais de amarelo e as consoantes de verde. Se desejarem, vocês poderão colorir os desenhos da folhinha. A nossa segunda folhinha é de MATEMÁTICA. Não se esqueçam de colocar o nome completo também. Ela diz o seguinte, essa folhinha. Aproveita, gente, que o pagode é quente. É forró para toda essa gente se espalhar. Temos aqui a imagem de um casal dançando quadrilha na festa junina. Nesse exercício, vocês vão contar a quantidade de bandeirinhas e colocar aqui nesse espaço. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bandeirinhas. Então, coloque aqui no espaço o numeral 10. E o mesmo vocês vão fazer com as outras bandeirinhas. Podem colorir o desenho também, se desejarem. Torminha, chegamos ao fim de mais uma aula. A tia Alice vai deixar aqui na plataforma uma listinha de palavras, de coisas que tem na festa junina. Para que vocês continuem treinando a leitura. Peçam para a mamãe filmar a leitura de vocês e mandar para a tia, ok? Aproveitem amanhã o feriado, fiquem todos com Deus e voltaremos com as nossas aulas na quinta-feira. Espero todos vocês. Um grande beijo. Tô com saudades.